Essa aqui é outra unidade no mesmo prédio galera, vocês vão ver que a disposição é completamente diferente, aqui nós temos a sala de TV, a sala de jantar mais à frente né, aqui são as duas suítes e o lavabo, tem um porém, esse apartamento aqui ele não tem cozinha viu galera, aí vocês viram aí, vocês pedem iFood, não sei, é lógico que tem né galera, tô brincando aí ó, olha que bacana, essa porta aqui camufla com painel, olha que da hora a cozinha.